Olá pessoal, Gilmar aqui da Gelubre de Cosmópolis, tudo bem? Então, nem só de carro velho vive a Gelubre não, tá? A gente também tem alguns equipamentos, um desses equipamentos modernos aqui é o PDL4100 da Sam. E nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo aqui, que muitos entusiastas de carro gostam de escanear. E aí tem aqueles scannerzinho BD2, que você liga no carro e faz o teste lá e apaga a mensagem e tal. Eu mesmo antes de ter oficina tinha um daquele. Eu vou fazer um vídeo para mostrar as diferenças que existem entre um e outro, né? Vou mostrar o PDL4100 e depois eu vou mostrar o OBD2, como que ele se comporta. O OBD2 é uma solução barata, muito simples e um pouco perigosa, cara. Existem riscos aí, uma vez que você conecta um dispositivo que não tem uma licença de software, não tem um fabricante, geralmente é Xing Ling, você compra na internet, né? Então, o OBD2 não tem uma segurança, se ele estragar seu carro, é você que se vira, não é mesmo? Então, aqui eu vou mostrar para vocês, tá? O PDL, tá bom? Vou mostrar aqui no demo, que eu não vou ficar fazendo isso quando está com o cliente aqui, que a gente tem uma certa pressa para liberar carro, então eu não vou ficar fazendo vídeo. Então, o OBD2 está a função scanner, OBD demo, não, OBD, OBD, veículos e das anteriores ferramentas, tá? Vou mostrar o scanner aqui, como que funciona, o que a gente mais usa, tá? Está abrindo. Está no plástico ainda, mas o scanner já está há quase um ano aqui com a gente, tá? Aqui eu ainda não fiz uma capinha, nem comprei uma capinha. E eu vou colando esse plástico de volta aqui, toda vez que ele descola aqui. Demo. Isso aqui está dando esse software aí. Já atualizei e continua dando isso aí, mas tudo bem. Então, no demo, aí eu vou lá, ano 2018, é um polo na demonstração. Tá? Vamos colocar 1.6, tá bom? Aqui a gente faz o seguinte, ó, aqui ele simula um odômetro, a gente, eu cadastro a placa aqui. Ó, sei lá, HHH1W1. Essa é a placa do carro. Por que que eu vou fazer isso? Porque ele vai salvar, tá? Vai salvar na internet, tá bom? Então, vamos lá. Ok. Modo de demonstração, não conecte ao veículo. Aqui ele faz a varredura de códigos, certo? Então, nessa continuação aqui, ele vai varrer os códigos, tá? Então, pré-varredura, antes de você fazer as correções, pós-varredura. Deixa eu dar um pré-varredura aqui. E vai fazendo a varredura, tá? Beleza, beleza, beleza. Deu um monte de erro. Então, a gente analisa os erros, a gente analisa os erros e depois faz as correções, tá? Além disso, isso aqui, aquele OBDzinho pequenininho faz também, né? Só que aqui existem outros fatores. O OBDzinho, ele lê basicamente a injeção eletrônica. Ele não lê transmissão, não lê ABS, não lê sistema antifurto, né? Conjunto de instrumentos. Mas, geralmente, ele lê mais a central, tá? Por exemplo, aqui dá para você redefinir o intervalo de serviço. Tá? Então, isso aqui você muda lá. Deixa eu voltar aqui, pá. Aqui você redefine o intervalo de serviço, que é aquela mensagem no painel. Mas aqui dá para zerar na mão. No caso da Volkswagen, né? Do Polo, dá para zerar na mão. Interface de dados, diagnóstico, gateway. Isso aqui ele geralmente não pede, né? Ó, dados. Vou colocar aqui. Isso é muito importante, a gente faz com o carro ligado, tá? Então, a gente verifica. Vamos supor que dá um erro no cilindro. A gente vai ver aqui o funcionamento do cilindro, entendeu? Ou do que esteja dando erro. Por exemplo, a gente, por exemplo, do ABS. Aqui, existem parâmetros, né? Que você coloca. É que aqui é uma demonstração. Mas, nesse gráfico aqui, por exemplo, peguei um carro com ABS. Estava dando erro de ABS. Para saber qual roda que era, aqui tinha um sensor da roda 1. Dianteira direita, dianteira esquerda. Traseira direita, traseira esquerda. E daí a gente detectou que era a roda traseira direita. Que estava com mal funcionamento no ABS. Foi lá na roda e aí descobrimos o erro, tá? Sábado, agora, a gente fez limpeza de bico. O carro estava funcionando mal. Passou o scanner. Era mal funcionamento no cilindro 4. Era só que estava mal conectado o cabo do bico. Estava mal conectado. O cilindro 4 estava com mal funcionamento. Ou seja, ele já deu qual cilindro que estava. Então, assim, a gente já vê por aqui. Por esses dados gráficos aqui. Já vê o funcionamento do cilindro. Já vê o funcionamento do ABS. Qual roda. O que é, o que não é, né? Existem testes funcionais, por exemplo. Funções especiais. Deixa eu ver se aqui vai aparecer alguma coisa. Adaptar bateria. Alguns veículos. Quando a bateria vai ficando velha. O alternador vai compensando a fraqueza da bateria. Mandando mais carga. Aí você põe uma bateria nova. A nova fica sobrecarregada. Então, em alguns veículos. Você tem que reprogramar a bateria. Olha só. Tá bom? Então, essa aqui é a reprogramação de bateria. Por exemplo. Vamos ver aqui. Coisas mais usadas aqui. Tem muita função. Então, se eu ficar entrando em todas elas aí. Eu vou nas mais comuns, tá? Vou apagar códigos. Códigos, né? Que você tem também pra... Depois das manutenções. Aí aqui você começa a ter diagnóstico por módulo, né? Carroceria, painel de instrumentos. Ar-condicionado. ABS, airbag, né? E o de airbag também é muito interessante. Porque... A ignição do airbag, dispositivos, todos os parâmetros aqui que são ligados ao airbag. Então, aqui você consegue visualizar praticamente todos os sensores do carro, entendeu? Então, eu não vou entrar em muita coisa porque o vídeo vai ficar muito, muito longo mesmo. Outra coisa também que nós temos aqui é que esse aparelho aqui, ele é Wi-Fi. Uma vez que eu passo o scanner, eu já configurei aqui no meu notebook. Na verdade, numa conta na nuvem. Ele já mostra, ó. Olha só, ele já mostra. Deixa eu ver aqui. Parará, parará, parará. Esse aqui foi no sábado, tá vendo? Vão da City que eu contei a história pra você. Que tava com o cilindro 4 desconectado. Então... Esse é o carinha aqui, né? Vou fazer o... Download. Tá vendo que tá na nuvem, tá bom? Então, eu passo o scanner ali e já joga pra nuvem. Olha lá, pré-varredura, código de sistema. Tá vendo? Aí já aparece aqui o cadastro da empresa. Se eu... Eu posso mandar isso pro petário do veículo, se ele se interessa por isso. Tá? Então, já sai todo o report aqui. E... Olha que bonitinho. Esse aqui foi do City que eu limpei o bico no sábado. E aí vai, ó. O Citroën C4 Lounge. Que dia que foi... Foi na sexta. Também tava dando erro. A gente precisou descobrir o que que era. Mensagem de erro. Aí, por exemplo, tem aqui... Dia 16, 12... Toyota Etios. A gente passou no dia 12 também. O chassi. E por aí vai. Como eu configurei esses... Esses parâmetros no dia 22 de outubro, né? Então, ó. Aí todo do passado... Todo meu passado fica no dia 22. Cada ícone desse é um... É um veículo que a gente escaneou aqui. E que destruiu... Que destruiu, não. Que descobriu, né? Que descobriu o defeito. Renault Fluence. Chevrolet Prisma. EcoSport. Tem de todas as marcas aqui. Honda Fit. Fiat Strada. Cruze. Siena. Celta. Celta. Peugeot 207. Outro City. Onyx. Voyage. Hilux. Ah, o Voyage eu lembro dele. Voyage. Voyage eu lembro dele. Voyage aqui é do... A gente fez o... O que a gente fez o... Olha lá. Erro do... Pressão hidráulica. Esse aqui é da... Do câmbio robotizado, né? Que a gente trocou o óleo do câmbio robotizado. Ele tava com erro. Esse Voyage aqui a gente fez isso. Ele tá com mensagem de erro aqui. E por ele vai, Fiat Uno. Hilux. Uma infinidade de carros aqui que a gente já fez, né? Não somos... Não é o primeiro carro que a gente faz. E esse scanner, ele também tem o Security Gateway. Olha que bonito. Esse PDL 400. Com esse plástico no visor. Ele tem o Security Gateway. Ou seja, carros mais novos, eu tenho que cadastrar aqui nesse site aqui. Profile Manager Mitchell Technician Profile Index. Em inglês. Inglês. Gilmar, Cosmópolis City. E aqui tá cadastrado meus dados. Caso apareça algum carro que tenha o suporte do Security Gateway. Que na verdade é um firewall. Ou uma porta de proteção do carro. Ou seja, não é todo mundo, né? Qualquer mané que pode conectar o carro. Então você tem que ter uma autorização da montadora. Você paga uma taxa em euro. E eles abrem uma senha pra você. E você entra no carro, faz sua manutenção. E o que você fizer, registra lá na montadora. Então basicamente, assim. Tá? Eu poderia fazer uma videoaula de 10 aulas de uma hora sobre isso. Tem coisa aqui que nem eu ainda sei mexer. Tá? Isso aqui é mais o dia a dia mesmo. Security Gateway. Reiniciar parâmetro, por exemplo. Quando a gente troca óleo do câmbio automático. A gente vem aqui também e dá uma olhada. É que esse demo aqui, eu acho que não tem câmbio automático. Essas são algumas, assim. Só um pelinho. É só um fiapo mesmo. É só um fiapinho. Transmissão. Transmissão. Vamos lá. É simulador. Simulador. Mas na verdade eu vejo aqui os códigos. Tá? Por exemplo aqui, alguns códigos, tá vendo, de transmissão. Quando a gente troca o óleo também, eu gosto de passar o scanner no carro. O óleo do câmbio automático, tá? Óleo do motor não precisa. Mas o câmbio automático, quando eu troco, eu também passo o scanner. Então essas são as funções, tá? Agora eu vou falar, entre aspas, todas as funções do OBD2. Tá bom? O OBD2, daquele que você compra na internet. Eu vou pegar ele, tá no meu carro. Aí não tem uma função demo. Eu vou fazer ele no meu próprio carro. E não tenho coragem de espetar ele em carro de cliente, não. Porque ele não tem suporte, né? O OBD2 desse Xing Ling. Só conecto no carro de cliente o PDL 400. Que é esse aqui, ó. Autorizado. Se der algum BO, eu tenho suporte. Tá certo? É isso aí. Vamos até o próximo vídeo, então. Valeu! Olá, pessoal. Aqui a segunda parte do vídeo. Esse aqui é um OBD2. Comprado de internet. Eu comprei dois, na verdade. Eu tinha esse aqui também. Mas esse aqui dava uns erros. Aí eu comprei esse aqui. Mas é a mesma, teoricamente, a mesma coisa, tá? O conector fica aqui embaixo, né? Fica aqui. Opa! Aí a gente conecta aqui. Esse carro aqui é um Renault Fluence, tá? E... Tá vendo? Tá lá embaixo, conectado. A luzinha vermelha acendeu. Aí esse carro aqui não tem ignição, tá? Ele tem um cartão. Ele tem um cartãozinho, né? Então você tá com o cartãozinho aqui dentro. Ele liga a ignição. Tá vendo? Tá ligando a ignição lá. Tá? Aí aqui eu tenho... Tá conectado, né? Teoricamente aqui ele já tá transmitindo. Aí agora, ó. Aqui eu vou mostrar esse meu celular. Tá bem? Aqui eu vou entrar. Tem vários softwares aí que você pode baixar. Eu tenho dois aqui. Eu tenho o Torque Pro. Tá vendo? Torque Pro. Ele já tá... Já conectou, tá? Eu já tinha conectado antes. Então por isso que ele conectou rapidinho. O perfil Fluence. O carrinho tá azul. Tá tudo azul aqui. Tá beleza. Esse aqui é informações real time. Tá? Eu vou dar a partida aqui pra vocês verem. E aí no botão. Opa! Volto a pisar no freio. Olha lá. Conta giros. É só ver tudo. É, ó. Aqui seria o velocímetro, tá? Aqui a abertura da borboleta. Tá em 12,5. Na verdade eu me baseio aqui até pra limpar a borboleta. Quando começa a marcar 13, 13,5 aqui. Eu já tiro pra limpar. Ela tem que ficar em 12,5. Porque a sujeira ela calça. Ela calça a abertura da borboleta que faz assim. Aí ela acaba calçando. Então, 12,5. Tá? Essa aqui é a temperatura do arrefecimento do motor. Tá 86 graus. Olha lá como... Daqui a pouco vai esquentar, né? Então na verdade ele tem aí... Essas informações. Aí você pode configurar um monte de coisa aqui. Você consegue ver código de erro aqui? Só esse torque aqui. Só da injeção eletrônica, ó. Vamos verificar a variaz aqui. Tá meio demoradinho. Depois eu vou cortar um pedaço. Ele é mais lento. É. É, essa aqui tá lendo só a injeção. Não tá lendo módulo de ABS. Não tá lendo airbag. Não tá lendo nada. E vê que é bem lento. Aí ele leu. Não tem avarias guardadas na ECU. Então não tem nenhuma mensagem de erro, tá? Esse é um programinha. Que eu tenho, tá bom? Eu vou tentar conectar. Aí ele tem... Você pode ligar ele e rodar com ele, sabe? Ele dá dados da viagem, dados de consumo. Vira como se fosse um computador de bordo do carro, tá? Então esses plugins de celular, eles se assemelham ao computador de bordo do carro. E não a um scanner, propriamente dito. Tirando essa questão de código de falha, né? Aí você pode ter aqui essas outras brincadeiras. Um outro programa que eu gosto bastante aqui... É... É esse aqui, ó. Deixa eu ver esse verdinho aqui. Vou contar até um caos pra vocês. Esse verdinho aqui... Uma vez, me acendeu a luz do ABS, tá? E... Ó, perfil conectado. Renault Fluence. Esse aqui, eu paguei na época... Não foi muito barato. Eu paguei... É... Acho que foi 20 dólares. Hoje vai dar o quê, né? Uns 100 reais. Pra poder ter esse scanner. Pra poder ler todos os códigos do Renault. E todos os módulos. Então... Esse caso aqui... Ele é um software pago. Ele é free. Só que pra ler... Módulo de ABS... Outros... Pra ler o Renault inteiro. Aí eu paguei esses... 20 dólares. Que dá hoje uns 100 reais. Tá? Então... Você vai ver aqui que ele... Só que esse aqui se assemelha mais a um scanner. Tá bom? Olha lá. Ele tá fazendo a conexão com vários módulos, ó. Tá lendo. É, tá lendo aí. Aqui ele já conectou. Tá vendo? Painel de instrumentos. Motor. Sistema ABS. Lembrando que eu só leio o ABS... Por conta... Controle multifuncional, airbag... Ele só leu essas coisas... Por conta que eu paguei o... O dinheirinho a mais. Tá? Só que ele não dá leitura real. Ele só vê código de erro. Só aquele pedacinho... Da primeira parte do vídeo... Que ele é lá pré-varredura e pós-varredura. É a única coisa que ele faz. Isso eu pagando quase 100 reais, tá? Deixa eu ver se ele vai ler os códigos aqui. Lembrando também que é... Olha lá. Tá vendo? Tá dando uns perrengues aqui. Olha lá. Conectar de novo. Caiu a conexão. Tá vendo? Caiu a conexão. Tá vendo? É embaçado, cara. Então... Então você vê que é um negócio embaçado. Deu fazer isso com o cliente, por exemplo. Não dá. E eu não aconselho você a fazer em casa... Com esses módulos aqui. Isso aqui estava jogado aí num canto. Eu só peguei agora pra... Pra mostrar pra vocês. Vamos tentar conectar. Aí, no Luca da minha filha. Apareceu o Luca e nada do... Do módulo conectar, hein? Vamos ver se a gente consegue conectar. Faz muito tempo que eu não uso esse software aqui. Se eu tenho um PDL 4.100, vou ficar usando isso aqui, né? É só mesmo pra mostrar pra vocês. Olha, ele não consegue ler, ó. Eu vou tentar conectar ele. Aí eu continuo com o vídeo. Bem, pessoal. Eu não consegui usar o motor data aqui. Ele fala que conecta protocolo Renault. Fala que está conectado. Mas eu não consigo acessar os erros, tá? Eu não vou ficar forçando a barra aqui com o meu carro. Porque, como eu disse no começo do vídeo, isso aí não é muito seguro. No Torque Pro você viu que funcionou bonitinho, né? Então, o motor data aqui pifou. Eu tinha pago uns 100 reais na época. Pra pagar uma luz do ABS, né? Motor data pifou. O Torque Pro funcionou liso, tá vendo? O Torque Pro, ele funcionaliza, ó. Mas também, só lê a injeção, né? Não lê o ABS, não lê coisa nenhuma do carro. Mas, é uma ferramenta divertida, mas que, um tanto quanto perigosa, tá bom? Então, assim, não aconselho você usar isso aí. Tá, tem muito carro aqui que vem espetado o módulo de fechamento de vidro, sabe? E a gente vai passar o scanner e tá lá o módulozão de fechamento de vidro de Xing Ling lá do... Da China, sei lá onde, né? Ó, sem avarias aqui, né? Mas eu não acho isso mais legal, não. Eu já achei legal, mas... Hoje eu tenho noção do perigo. Não tentem fazer isso em casa. OBD2, esse aqui é um maledito. Qual a garantia que você tem? Se essa merda tá em curto-circuito e você espeta no seu carro, e aí? Você vai reclamar pra quem? Pro Papa? Vai pedir favor pro seu amigo mecânico? Aí o seu amigo mecânico pagou 12 mil reais no scanner. Ele vai te fazer isso de graça? Então, assim, pensa bem antes de comprar um... Um chibungo desse aqui, tá bom? Eu tenho dois. Mas... Um chibungo desse aqui, tá bom? 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 Tchau.